Música 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 E aí, gente! Mostra o rosto do sistema de som! Vai, nós! Te arrepenta na escaleta, irmão! Vamos! E aí, gente! 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 Sim, moleque! Pega! O que é isso? 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 Não! O que é isso? Olha... Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?